Eu sou de uma época que quando a gente fazia a compra no mercado e a compra chegava em casa, a gente consagrava antes de guardar no armário. Senhor, tá aqui essa compra. Eu não sei quem fez, eu não sei da onde veio, mas eu entrego em tuas mãos. Eu sou de uma época que a gente não tinha dinheiro pra comprar roupa. Então a gente pegava a roupa que alguém já usou e lá sei quem foi que usou a roupa. Então quando a roupa chegava pra usar, minha mãe pregava a roupa e dizia, vamos orar. E orava a roupa, Senhor, eu não sei quem usou, eu não sei quem entrou. Eu sou de um tempo que quando eu vivia a batalha espiritual, eu não entrava em um quarto de hotel antes da ministração da noite, sem ver o número do quarto. Quando eu entrava, eu dizia, Deus, eu não sei quem dormiu aqui antes, mas o Senhor sabe quem tá dormindo aqui agora. Então santifique isso tudo aqui porque eu não quero sair daqui com seta, com nada. Aí eu dizia, Senhor, toma o andar em que eu estou e todo o hotel me guarda enquanto nós estivermos aqui. Em nome de Jesus, amém? Eu sou de um tempo que crente não tinha medo de inveja. Que quando comprava um carro zero, ele vinha com o carro no meio do corredor e dizia, pastor, consagra meu carro. E o pastor pegava a chave no meio do culto e dizia, irmãos, o fulano de tal comprou um carro. A gente glorificava e consagrava o carro do irmão. Eu sou de um tempo que a gente não estudava para ver qual região da cidade é melhor para se comprar um terreno para fazer igreja. Eu sou de um tempo onde os pastores oravam e diziam, para onde tu está soprando o teu povo? Consagra quem ele é e então tudo o que ele usa será consagrado, será santo. Santifica ele e o que ele toca fica santo. Santifica ele e o que ele usa fica santo. Santifica ele e o que ele fala fica santo. Tinha um trabalho na igreja em que a gente fazia uma campanha. Vou dar um exemplo dentre umas que a gente fazia. Não estou dizendo que é regra, foi uma direção de Deus, mas isso gera um testemunho para eu contar hoje aqui. Tinha então uma, atraindo a presença de Deus para a nossa casa, fizemos uso da palavra que diz. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed e Edom Geteu três meses. E o Senhor o abençoou tudo que ele possuía. Então eu me lembro que a igreja fez uma camisa e colocou ali a divisa escolhida para a campanha. Antes da camisa ser usada, primeiro ela foi consagrada, regada em oração, em jejum, lágrimas e para aqueles que acreditam no monte. Depois de descer, as irmãs precisavam usar aquela camisa todas as terças-feiras à noite no trabalho. Era a equipe de intercessão. Assim se seguiu durante 12 semanas, se não me engano, perdão, durante três meses. O período que a arca ficou na casa de Obed e Edom. Então, eu me lembro que minha mãe tinha uma camisa daquela e eu tinha uma camisa daquela. Mas a minha mãe consagrava muito, 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 muito. E eu me lembro que quando a campanha acabou, uma tia minha foi lá para casa e não tinha uma roupa para poder levar para casa. Então, como ela tinha ido lá pegar algumas roupas, porque estava com dificuldade, dentre as roupas que minha mãe separou para dar para minha tia, colocou a camisa. Levou a minha tia a camisa para casa, antes de terminar sete semanas, chegou num dia e foi vestir a camisa. Isso depois de um banho num dia rotineiro. Quando minha tia tira a camisa da sacola e veste a camisa, ela não era batizada no Espírito Santo com fogo, ela abre a boca e não consegue falar português. É língua estranha, é língua estranha, é língua estranha, é língua estranha. É língua estranha e ela pula e ela pula e ela bate o pé e ela levanta e ela pula. E aí a filha dela, mãe, o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo? Era todo mundo batista e ainda não era pentecostal. Mãe, o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo? E ela queria explicar o que é que estava acontecendo, mas quando ela abria a boca, só falava língua estranha, só falava língua estranha. Chama o pai, o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo? Abre a boca, só sai Língua estranha Resultado, enquanto a gente não foi lá Enquanto minha outra tia Que sabia o que era o batismo do Espírito Santo com fogo Foi lá Ela não sabia o que estava acontecendo Aí olhou para ela e disse Tu está batizada com o Espírito Santo com fogo Só então Ela parou de falar língua estranha E começou a falar português Entendeu então Que estava batizada Agora gente, presta atenção Ninguém foi lá e disse, receba Só que quando você é O que é seu é também Irmãos, isso aqui para a glória de Deus Eu consagro a minha casa em todos os umbraços Das portas, em todos os lugares, é coisa de doido Mas tem uma coisa Eu posso ficar 5, 6 dias sem ir em casa Se for o caso, que eu não fico esse tempo todo fora de casa Quando eu entrar Eu sei quantas pessoas entraram Quem entrou E quem mexeu em que Mesmo sem parecer que está mexendo É tão terrível Que eu me lembro que uma vez meu esposo saiu Não me falou para onde ele ia E eu disse assim para ele Onde você foi? Ele disse, foi comprar um presente para um amigo Falei, que amigo? Ele disse, o Adriano Aí eu falei assim Ah, já sei, você foi no shopping então? Ele disse, fui no shopping Aí eu disse assim Deus me falou Eu só queria confirmar Aí ele não creu Aí eu disse assim Tá, Deus te falou Eu falei, falou Aí ele fez prova E disse, se Deus te falou Diz aí, qual é a cor da camisa que eu comprei para ele Eu falei, preto e rosa xadrez Ele quase caiu duro Nem eu sabia que eu ia falar isso Eu não via a camisa na minha cabeça Soltou Falou Aí quando ele falou Era isso Aí quem caiu duro Eu fui eu Falei, meu Deus Era isso mesmo? Mãe Camila O que você está dizendo? Estou dizendo, gente Que a gente podia hoje gastar em exegeses Em homilete Que essa coisa toda Que isso não nos fuja Mas que tudo isso tenha um sentido Que é atrair a presença no que a gente faz No que a gente usa No que a gente é No que a gente é Lá em casa Todo mundo tinha uma vida tão consagrada Que a gente não podia mentir para minha mãe Quando voltasse da escola Minha mãe sabia onde a gente tinha ido Sem ninguém contar nada para ela Tinha dia que eu dizia Esse Espírito Santo tem que ser meu amigo Porque senão vai ficar meu inimigo Primeiro nele Olha para quem está no celular Diga, primeiro nele Olha agora e diga Primeiro em mim Santidade não te dá autorização para ver a sujeira do outro Santidade te habilita a ver a sujeira que está em você Primeiro nele Depois no que ele usa Eu não aguento É santo mas xinga palavrão É santo mas anda indecente É santo mas entra em todo lugar Ou é santo ou não é Eu não sei quais referências Você tem que ter fé Você tem sentido de santidade Talvez você esteja sendo ludibriado Como a Tsunamita Que no dia que recebeu o profeta Eliseu Depois de mais de um ano de convivência Quando ele disse Tu conceberás e darás luz a um filho De vez ela dizer glória a Deus Ela disse não meu senhor Homem de Deus Não mintas A tua serva Peraí Responde aí pra mim Um homem de Deus mente Vambora gente Um homem de Deus mente Mas um mentiroso se passa por homem de Deus Ela já recebeu Muito mentiroso dizendo sou homem de Deus Ela sabe que Eliseu não é como eles Porque não deu um quarto que já existia Preparou um quarto novo Por que? Porque ele era profeta? Não, profeta entra em qualquer quarto A mulher era rica Se dentro da cultura de Israel Qualquer hospedeiro precisava ter no mínimo Um quarto de sobra Porque isso era cultural Deus falou que Israel deveria receber o estrangeiro O autor da carta aos hebreus fala sobre isso Tão abertamente que ele diz que Israel Recebia anjos sem saber que eram os anjos Tamanha era a sua hospitalidade Porque o senhor assim Os dirigiu em Deuteronômio Quando lhes deu a palavra da bênção Então veja bem Se a questão aqui é cultural E o texto diz que a mulher era rica Ela não tinha um quarto sobrando pra Eliseu? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Mas ela diz Marido vamos construir um quarto pra ele Por que? Porque ele é profeta? Não, profeta a gente hospeda aqui mesmo Marido vamos construir um quarto pra ele Por que? Porque ele é pregador? Não, pregador dorme aí nesse quarto mesmo Cantou dormir aí nesse quarto mesmo? Marido Vamos construir um quarto novo Um quarto onde tem um lençol que ninguém usou Um quarto onde tem um candeeiro novo Um quarto que a gente vai botar uma mesa nova Um quarto que vai ter uma mesa Uma cama nova Por que? Porque ele é Santo Ele é santo Quando ele entra dentro do quarto Ele quer profetizar pra ela na hora Ficou mais de um ano na casa dela Passando lá Mas nunca profetizou Por que? Porque ela nunca recebeu ele na qualidade de profeta Sempre recebeu ele na sua santidade Quando preparou o quarto Que ele entrou Ele podia ter abençoado ela Durante todos os outros dias Mas não Deixou pra abençoar no dia que entrou Quando você recebe primeiro a santidade A benção não é obrigatória É consequência É consequência Eliseu não foi abençoado porque era profeta Eliseu foi abençoado porque era um homem Ela não foi abençoada porque recebeu ele na qualidade de profeta Ela foi abençoada porque respeitou a santidade de Deus Na vida do camarada Quando ele entra no quarto Ele diz chama ela Olha pra ele e diz Tu conceberás e tu darás a luz a um filho Gente A mulher não tinha filho e o marido era avançado em dias É o que diz o texto Precisa ser um Augusto Cury Pra entender que tudo que ela desejava era um filho Precisa gente Pelo amor de Deus Mas ela devia dizer Glória Aleluia Ela diz Não Homem de Deus Não mente Não estraga a nossa amizade Não fala pra mim o que Deus não mandou Não diz assim Diz o Senhor Eu vou traduzir o que não está no texto Eu estou cansada Homem de Deus De contar na folhinha De gente que porque tomou café da manhã aqui Achou que tinha que me retribuir Dizendo Conta 30 dias E eu fui lá e contei Homem de Deus E não aconteceu nada Eu estou cansada de gente achar Que tem que retribuir a minha hospedagem E dizer Faz assim que vai acontecer assado E eu fazer e não acontecer Nada Então ela está dizendo Homem de Deus Não estraga a nossa amizade Não me fala o que não vai acontecer Só que o texto diz que passou um ano E o menino nasceu Ou seja Menos de 30 dias depois daquele dia Ela começou a gerar E antes do ano terminar O menino nasceu O relacionamento de Eliseu com aquela mulher Durou muito tempo Porque o texto vai dar a ideia De que o menino tinha aproximadamente Já quase 12 anos de idade E ele continuava passando pelo quarto de Sunem Tendo amizade com essa mulher Veja Estamos buscando muitas coisas Que todos podem ter E estamos perdendo as coisas exclusivas Que Deus deu só pra gente Santidade é uma delas O jeito que você consagra O jeito que você santifica Mãe Camila Mas e os pecados que me confrontam diariamente O sangue de Jesus te habilita Ai Mãe Camila Mas eu me sinto condenado Eu sei que eu tenho masturbação Eu tenho vício da pornografia E o que que eu faço? Há poder no Se teu coração te condenar Maior é Deus Do que o teu coração O que que é isso? Você precisa tomar posse da palavra de Deus Sabe qual é o nosso problema? Achamos que Deus pensa da gente O que a gente pensa da gente mesmo Deus não pensa de bom Você é o que você tem definido de si mesmo Primeiro ponto Você mal sabe quem você é Você vai descobrir Daqui a 10 anos Coisas que Deus já sabe sobre você Hoje, aqui e agora Você não sabe de nada Segunda coisa Você quer imprimir na mente de Deus O que você pensa de si mesmo Não posso ser pregador Porque eu sou um pecador Não posso ser chamado Não é possível que esse profeta Ou esse ministério Deus confiou pra mim Sendo quem eu sou Realmente não é possível Por isso que não é em quem você é É em quem ele é Ele diz pela boca do profeta Eu sei que pensamentos tenho de vós Diz o Senhor Pensamentos de julgamento Pensamentos de? Pensamentos de? Pra ter santidade A primícia tem que ser paz É por isso É por isso Que quem acha que santidade Tá no bigode Que quem acha que santidade Só tá na roupa Que quem acha que santidade Só tá no monte Não cai no carisma do povo Não se associa a ninguém Não cai na graça de ninguém Não revela a glória de Deus Aonde passa Por quê? Porque ele acha que a santidade Dá ele autonomia Pra pisar nos outros Quando na verdade A santidade só pode ser respaldada Como santa Se ela tiver Paz No processo de santificação Paulo diz assim Seguir a paz Com todos E Ele tá dizendo Na ordem de se santificar Primeiro venha Mas não Faz jejum de uma semana Já entra na igreja assim Faz campanha de 15 dias Já não aguenta ver nada Na rede social Ai, tô ficando atribulado É muita carnalidade Tinha uma irmã Que o vizinho dela Se santificava E aí quando ele deixava De submonte E de ir pro culto de oração Ele passava por ela Todos os dias E dizia Paz Meu irmão Boa tarde, boa noite Mas quando ele tava santificando Ele passava por ela Ela dizia Bom dia Ele passava direto Ela entendia Ele tá santo hoje Daniel pra se santificar Sugeriu Ao cozinheiro Ao Enuco Ao Enuco Que sugerisse ao cozinheiro Experimenta Sabe o que ele tá dizendo? Me permita Por quê? Porque se você não aprovar Eu não faço Por quê? Porque pra eu ter sucesso No que eu vou fazer Eu não posso ter intriga contigo A tua cabeça não pode rolar Tem que ter paz Completa pra mim por favor Tem que ter? Tem que ter? Tem que ter? Então não é porque seu pai E sua mãe não é crente Que você desejou Fazer um voto de Coca-Cola Que vai chegar dentro de casa Dizendo Pai, o senhor é pecador Mãe, a senhora é toda errada Quer que teu processo dê certo? Entra calado Sai calado E teu pai e tua mãe Vão ser santificados Pela tua consagração Depois Depois